A tortura praticada durante a ditadura militar continua viva nas periferias e dentro dos presídios. Com esta avaliação, a Comissão Estadual da Verdade de São Paulo estuda a criação de um órgão autônomo para investigar os crimes de tortura praticados ainda hoje dentro de órgãos públicos. Pau de Arara, choque, espancamento. Esses são alguns tipos de tortura que não se apagam facilmente da memória daqueles que foram perseguidos e presos pela ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985. A tortura é aceita pela sociedade. Acho que esse é um primeiro fato. Não quer dizer que cada um de nós aqui aceitemos isso, mas tem talvez uma aceitação ou uma passividade da sociedade brasileira com relação a esse fato. As sequelas da tortura vão além desses sofrimentos físicos. As pessoas às vezes se surpreendem quando entramos em uma unidade prisional e dizem olha, mas aqui não acontece tortura. Ainda que não aconteça tortura física especificamente, se aqueles homens não têm acesso à alimentação digna, não têm acesso a tratamento de saúde, não têm acesso aos seus familiares ou advogados, por exemplo, esse pode ser considerado sim tortura enquanto maus tratos, enquanto tratamento degradante. A sessão de número 139 da Comissão Estadual da Verdade discutiu tortura passado, presente e futuro. A audiência mostrou que a prática da tortura no Brasil é muito anterior à ditadura militar, remonta aos tempos do Brasil Império, no século XIX. A gente tem a questão da violência cometida pelo Estado na nossa história. A ditadura aprofundou isso, então ela largou a dimensão das pessoas atingidas por esse tipo de violência e instrumentalizou isso, transformou isso numa sistemática do Estado. Segundo depoimentos dados da Comissão Estadual da Verdade, a tortura ainda é praticada pelo Estado e se dá especialmente na ação da polícia nas periferias e dentro do sistema prisional brasileiro. A prática da polícia ainda é uma prática de prender, torturar e até matar. Com a transição para a democracia, o Congresso aprovou uma lei em 1979 que anistiou presos políticos e perdoou os crimes praticados pelos agentes do governo militar. Mas para essas pessoas, a anistia ampla, geral e irrestrita precisa ser revista. Se não forem abertos os arquivos da ditadura, vai ser muito difícil fazer a revisão da lei da anistia. Mas esse tem que ser o ponto central, porque enquanto os torturadores não forem identificados e punidos e não houver a revisão da interpretação da lei da anistia, não haverá democracia. No Rio de Janeiro, foi criado em 2010 uma instituição para investigar especialmente os crimes de tortura. Em São Paulo, a Comissão Estadual da Verdade recebeu a primeira versão de um projeto de lei que também prevê a criação de um órgão autônomo para investigar os crimes da ditadura. Temos pouquíssimos casos de agentes que foram responsabilizados por tortura, quase que nenhum. Em geral, os casos de tortura mais responsabilizados são aqueles cometidos por particulares e não por agentes públicos. A ideia é você ter uma política articulada. De um lado, um comitê pensando na política estadual, não só na questão da prevenção, mas também do combate. E, por outro lado, o mecanismo como um órgão preventivo, que sejam dedicados a isso e que possam elaborar relatórios e recomendações para a superação das situações de risco encontradas nas unidades de privação de liberdade visitadas.